É isso aí, né? Olha aqui está a equipe da roçagem, da limpeza, mudaram completamente o centenário. Aqui está o irmão Ira, irmão Francisco, irmão Beto, irmão Lucivaldo, é? Aqui está o coordenador da limpeza, irmão Toninho, irmão Raimundo. Irmão Toninho, fale alguma coisa aí lá para o grupo, o que você achou, como é que você está se sentindo. Diga lá, irmão Toninho. Primeiramente agradeço a Deus pelo centenário ter nos acolhido e eu estou feliz aqui. Graças a Deus a gente já mudou mais uma história aqui, centenário, que é um sítio aqui, que é bonito. E a gente já é uma etapa concluída, né pastor? Amém, né? Daqui a gente vai levar para frente. Só é o centenário, né? Só é o centenário. Mão Raimundo, o que o senhor diz? O senhor é um dos coordenadores da limpeza. Olha, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, segundo o pastor Ebaldo. E o nosso amigo Francisco, que sete horas estava de pé no meu lado, né? Isso. E nós pudemos ajudar, nós estamos à disposição. Amém, né? Graças a Deus. Mão Raimundo, um dos coordenadores da construção. Qual é o seu plano agora? Barriga cheia. Qual é o seu projeto aqui agora, irmão Iranildo? O projeto é fazer logo o muro aqui atrás. Isso. Fechar logo esse muro aqui atrás e depois prosseguir para frente o resto. Amém. Mão Francisco, como é que o senhor está se sentindo? Está sendo parte desse trabalho. Barriga cheia de feijão. Beto Fé, se dá para te tapar esse escudo aí, para te falar alguma coisa, né? Você viu que difícil, Antônio? O que o senhor está aí, meu Beto? O senhor que é o coordenador de evento, aí já dá para fazer alguma coisa daqui para o ano já, ou esse ano. Já sim, já vai dar. Escola Dominical já dá para funcionar em Bar da Mangueira. Escola Dominical aqui embaixo da Mangueira amanhã. Olha. É, para as crianças, para os senhores. Isso. O mais novo auxiliar aqui, irmão Lucivaldo. O que é que o senhor está, irmão? Como é que o senhor está? O que o senhor está vendo aqui? Estamos juntos. Estamos juntos, né? E aí? Estamos prontos. Olha, gente. Novo terreno do centenário como está, olha. Coisa linda aqui, olha. Essa foi a equipe que trabalhou. Ainda tem a equipe da cozinha lá. Giovanni, Manéia. Irmão Gesiel. Este é o centenário. Aqui está o meu amigo. Como é teu nome, rapaz? André. Andrezinho. Cantou, coçando a cabeça, mas está aí. Olha só, gente. É coisa linda isso aqui. Está aqui o meu amigo baterista. Baterista Binho. Esse aqui é o Binho. O Binho está quieto agora, viu, gente? Não sou eu que estou com bateria. Eu sou o pandeirista. Olha, esse aqui é o pandeirista. Olha a sua equipe lá, gente. Como disse o meu presbito João do Vale, isso não tem preço. É só no centenário que tem isso. Olha aí, gente, né? Vou mostrar aqui. Se der o vídeo, a mangue. Olha a limpeza que está aqui, olha. Esses homens trabalharam, já comeram, né? Tomaram e comeram muito, né? Olha só aqui. Isso é só no centenário que tem. Olha só, embaixo da mangueira. Aquela somata. Olha como está aqui. Olha a sombra, meu presbito João do Vale. Coordenador da escola dominical. Olha aí. Olha só. O irmão Beto Félix já bateu o martelo. Que amanhã as crianças já vêm para cá, olha. Um abraço. É só no centenário que tem isso, gente. Deus abençoe. Olha, estão limpando já o redor da mangueira. Agora nós vamos dar uma olhada lá na cozinha. Tomara que o vídeo chegue. Nossos coordenadores da limpeza. Está todo mundo. Só o irmão Beto que está assim com aquele escudo na costa. Mas a gente releva essa situação, né? Olha só, gente. É só no centenário que tem isso aqui, olha. Obreiros valorosos. Está vindo o culto azul. Culto azul. Olha, vamos entrar na cozinha agora. Aqui está o nosso irmão Gesiel. Que está almoçando. Terminando agora. Terminando agora de almoçar. E manéia. Que está atendendo o telefone agora. Olha só. Ela está fugindo da câmara. Mas nós estamos aqui, gente. Olha. É só no centenário isso. Está aqui também. Olha só. Coisa boa isso. É só no centenário que tem isso. Irmã Giselma. Olha aqui, Irmã Giselma. É, gente. Coisa linda aí. Um abraço a todos vocês. Amanhã, a grande escola dominical. Convocamos todos os irmãos. E à noite, o grande culto abençoado. Amém? Amém.